Música Salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa terceira temporada do Duelo dos Inscritos Só liberando aquele Super Mega Power Blaster inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreva Se já é, compartilha, dá aquele gostei Pega o link dos vídeos aí, clica, cola lá nas redes sociais de vocês No Facebook, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, o que for Pra dar aquela força pro canal, se cada um de vocês pedir um amiguinho Se inscrever no canal já ajuda muito E sem mais delongas, vamos conhecer os times que irão jogar hoje E vamos para o sétimo jogo dessas oitavas de finais da terceira temporada do Duelo dos Inscritos Já estamos no sétimo jogo das oitavas de finais E hoje vamos jogar com o time aqui do inscrito Tio Hakuryu E o nome desse time aqui é Inazuma Dracnes E ele vem aqui com Endo no gol Ele vem com Teres, Tobitaka, Koguri na defesa No meio de campo ele vem Fubuki, Afrodi, Bernie, Gazelle E no ataque ele vem com Fidel, Goenji e Badap Então o nome desse time aqui é Inazuma Dracnes E esse aqui é o inscrito Hakuryu, Tio Hakuryu E ele vai jogar contra o time do inscrito João Lopes E o nome desse time aqui é Inazuma Legends E ele vem com Endo no gol Na defesa Fubuki, Teres, Kazemaru e Tobitaka No meio de campo Edgar, Fidel e Afrodi No ataque Toramaru, Goenji e Hiroto Então esse aqui é o Inazuma Legends do inscrito João Lopes Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão E eu já peço perdão de antemão galera Pra vocês, porque eu estou bastante esfriado Minha voz está estranha, velho Então com certeza aí vai estar meio estranha aí A minha voz aí, então peço perdão pra vocês Sem mais delongas já vamos pra partida de hoje Lembrando que esse é o sétimo jogo das oitavas e finais Da terceira temporada do duelo dos inscritos, velho Aí sim, vamos lá Deixa aquele like e compartilha galera Vocês ajudam bastante Clica aí na parte superior do vídeo Vai ter um cardzinho lá, um íconezinho Clica lá, que lá vai ter várias opções de vídeo Pra você estar assistindo Playlista da terceira temporada Playlista do Dragon Ball Playlista do Naruto Do um monte de coisa, velho Então vai lá que vocês ajudam muito Dá uma olhada na descrição do vídeo Tem bastante links aí pra vocês Dar uma curtida também, beleza? Não fazia a bola rolar aqui Mas o Hiroto já roubou a bola da gente Eu vou tentar roubar a bola com o Teres Antes que o Hiroto carrega o chute dele Ele já está carregando, velho Ah, ainda ruim Meteoro cortante Meteoro cortante na cara do Endo, velho Vou usar level 3, eu vou arriscar não Grande mão E defendemos Ele já toca pro Koguri aqui Que a gente já toca pra Afrodir O Afrodir já toca pro Fubuki E o Fubuki já vai pro ataque Vamos Fubuki Olé 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 E vamos chutar Lobo lentário Grande mão de cada lado, velho Os dois lados tá grande mão aí, velho Ai, gol! Não segura, velho Como que não segurou, mano? Caramba, é sério, velho? Que não segurou o lobo lendário do Fubuki, mano? Beleza, velho E abre o placar 1 Parinazuma Dracnes 1 Parinazuma... 0 Parinazuma Legendes, velho Caramba, mano Me impressionou agora, velho É louco Vai passar no meio de todo mundo mesmo É festa agora? Dá pra alguém roubar a bola dele? Pelo amor de Deus Vai com o Guri Vai com o Guri Você consegue com o Guri Vai, 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 vai Agora Ah, ele vai conseguir Fogo máximo Vamos lá Defendemos 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 aqui, velho E a gente já emenda o contra-ataque com o Badap, velho E já vamos partir Vamos tentar a nossa lança mortal, mano E vai ser daqui mesmo Lança mortal Uh, defendeu Essa Wendel segurou, velho Leve eu tomar um contra-ataque Eu vou dar no meio Vou, vou Arco do Graviador Arco do Graviador, velho Vamos usar nossa Nossa grande mão Ih, defendemos Boa Tá com o nosso TP Já tá Ixi, velho Nossa, gasta demais Gasta muito TP, mano Nossa, velho Boa, Gazel Vamos, vamos, vamos Vamos mostrar o nosso poder Vem da Val de Fogo Agora Pesado Vem da Val de Fogo versus Grazo Usarrando É gol E amplia o placar Dois Parinazuma Drakenis Do Tio Hakuryu Zero Parinazuma Legendas Do João Lopes Aos dez Do primeiro tempo Velho Eu dou no bem mesmo Tô nem aí Ó, louco É sério Ninguém Queda Celestial Otashi Ih, velho Tô sem TP Tô sem TP Deu muito ruim, velho É gol E diminui a vantagem Dois Parinazuma Drakenis Do Tio Hakuryu Um Parinazuma Legendas Do João Lopes Dois a U É, velho Gasta Nossa Já pegou a bola É sério Gasta muito TP Né, velho E a minha hora De partir, velho Vamos partir Para o ataque Vem time Cuptura do Caos Ah, velho Também tava longe Né, mano Dá pra entender Tava longe Meu chute Tava um pouco longe Realmente Dá pra alguém Pegar a bola dele? Ô, velho Ai, ai, ai Vai, vai, vai É, é nóis Aqui é nóis Vacilão Vacilão Aqui é nóis Ô, caramba Vai, subitaca Vai, subitaca Mó brisa Chute Carril do controle remoto Mano Acho que o level 2 É suficiente Para defender essa técnica Na boa, velho Se não for, mano Punho da justiça Você que ele Boa Ai, caramba Troquei errado Vamos, Fideu Vamos, Fideu Vamos, Fideu Espada de Odin Segura a espada de Odin Mas o TP dele Vai lá pra baixo Também, velho Boa, afroideu Faz essa bola rolar Ai, Goage Boa, boa Vamos, Goage Vamos, Goage Segura essa Fogo cruzado Mão do fantasma E é Goal E não segura 3 Parinazuma Dracnis 1 Parinazuma Legendas Aos 20 do segundo tempo Do primeiro tempo 20 do primeiro tempo Essa gripe Tá me deixando doido Aqui, mano Tô até falando besteira Ah, não Cortei pro lado errado Mano Toramaru Também tá enchendo o saco Hoje, velho Ele já chutou Umas 3, 4 vezes Level 2 É mais que suficiente Segue no Tekken Boa Punho da justiça Defende, velho Ah, não Soltou o botão Se querer Nossa, rebateu Vem, vem Vai, Kuguri Vai, Kiteri Meteoro cortante Nossa, pressão O cara tá querendo Dar no meu goleiro, velho Eita, CPP, velho Raiva Vamos, indo Vamos Faz um milagre Faz um milagre É Goal 3 Parinazuma Dracnis Do Tio Hakuryu 2 Parinazuma Legendas Do João Lopes Aos 22 do primeiro tempo, velho 22 do primeiro Eita Mano, tá difícil A gente segurar Essa bola aqui, ó Dormei Vamos ver se você Segura o trono Do meu poder Rupitura Celestial Ah, não Asas Celestiais Guto Nuzi Mano, ele defendeu Minhas asas Celestiais Velho Kawamba, velho Ah, não Boa, Teres Ai, caramba Deu ruim Agora eu tô fazendo Muito passei errado Velho Aqui, velho Enganei a todos Toca, toca, toca Ah, não Mas você não vai passar pela gente, não Boa 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 Caramba, mano Velho Velho, que meio de campo chato Mano Você não vai chutar A gente tem o Teres Boa 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 E o jogo tá tenso aqui, mano Oh, yes Vamos, Fiddle Espada de Odin Defendeu, velho, olha só Rapaz, ele vai estar de longe Conte do tigre Velho, está bem Ih, vai emendar Furacão de fogo Aí já virou a tempestade do tigre, né, velho Os dois Ah, combinando o chute dos dois Virou a tempestade do tigre Punho da justiça Nossa, que mentira Gol E não segura Três Parinasuma Legendes do João Lopes Três Parinasuma Darkness Lute o Hakuryu Faltando menos de dez segundos Pra acabar o primeiro tempo, velho Eu vou participar do ataque aqui com o Goede, velho Furacão Tempestade Explosiva Bartelo da Ira E Defende E segura a tempestade explosiva do Goede, velho Vamos ver se ele segura o meu outro chute Asas Celestiais Asas Celestiais Asas Celestiais Asas Celestiais Legendes do João Lopes E vai acabar o primeiro tempo, velho Tá por conta do juiz Tá por conta do juiz E acaba o primeiro tempo 4x3 O jogo disputadíssimo O jogo tem seu Eu tô com gripe E eu tô com gripe Eu tô até evitando de falar mais aqui, galera Porque eu tô... Tá complicado Esse vídeo era pra ter saído ontem, galeria Mas ontem eu tive probleminha com a internet aqui, velho Então, infelizmente, não deu Vamos lá, vamos lá Tá saindo um pouquinho atrasada aí, mas tá sendo um jogão legal, velho Ih, lá vem o Hiroto Vou dar no meio do Hiroto Peguei Boa, boa Vamos mostrar o poder do Brilho Atômico Brilho Atômico Bom fantasma ainda pra CTP Isso é ótimo E é GOOOOOOOL 5 Parinazuma Drakenes do Churrat Kuriu 3 Parinazuma Legendes do João Lopes E lembrando que esse jogo vale uma vaga pras quatro de finais, velho Nossa, velho Olha se eu conseguisse pegar de primeira, mano Que mentira, hein, Terry Ai, velho Que raiva Se apertar do botão já Na verdade eu fui tocar, né, mas beleza Vai, 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 alcança ele Ufa Caramba, mano Vai, Terry Agora aí, na cara doendo, velho Lobo lendário Globo lendário na cara doido, só tem level 1, mano Mão fantasma E é GOOOOOOOL E diminui o placar 5 Parinazuma Drakenes do Churrat Kuriu 4 Parinazuma Legendes do João Lopes Veio Que raiva Beleza, vamos Sinta o meu poder Impacto glacial Grande irmão E defende E defendeu E defendeu E defendeu Vamos, vamos, vamos Ah Meteoro coitante Tá longe, velho Mano Mano O chute tá do meio de campo, velho Meio de campo Ai, velho Mas ele vai emendar Buracão de fogo Vem Vem, eu tô sem TP, mano É, o agrede O agrede O agrede mão dele é muito forte, mano Mas gasta muito TP, velho Empata Tudo 5 Parinazuma Legendes do João Lopes 5 Parinazuma Dracnes O O jogo tá empatadíssimo Aos 9 do segundo tempo, velho Vou pro ataque Tempestade explosiva Tempestade explosiva E tá lá E tá lá E tá lá E não segura E tá lá E tá lá 6 Parinazuma Dracnes 5 Parinazuma Legendes Eu tô no meio aqui do Hiroto Eu tô no meio do Hiroto Alguém dá no meio do Hiroto Tobi Taka Tá na sua mão, Tobi Taka Ele não vai Ele não vai Chute do tigre Não vai, Tobi Taka Defende, Tobi Taka Boa, Tobi Taka Meu filho Cova do demônio Uma fantasma É, se bem que eu também não tenho TP pra usar coisa melhor, né? Hahaha Trolei Ih, defendeu O Tobi Taka ajudou a gente aí nessa, velho 6x5 disputadíssimo jogo, velho Pega Tinta o meu poder Lança mortal Que sua mão fantasma não vai segurar não, velho Na boa E é gol 7x5 Parinazuma Dracnes do Tio Hakuryu 5x5 Parinazuma Legendes do João Lopes, velho Aos 12 do segundo tempo, eu tô no meio aqui Eita, eu dei no meio de 2 Ah, perdi a bola, velho Ah, velho Mas tá antes do meio de campo, mano Eu tenho esperança ainda, velho Vai, ainda é gol Mano, tava antes do meio de campo, velho Caramba, mano É Tobi Lada K aqui, velho O jogo tá disputadíssimo, velho 7x6, mano 7x6, velho 7x6, velho Vamos, vamos, Fidel Vamos mostrar que é Toma Lada Kaki Espada de Odin Ih, o chute vai chegar fraco, velho É, rapaziada O 8x6, chegamos no 8x6, parem na Zuma Dracnes do Tio Hakuryu 6x6, parem na Zuma Do João Lopes E eu vou pra ataque, velho Sinto o poder do Brilho Atômico Mano, que pressão que a gente tá dando no time deles, velho É, gol E não dá tempo nem dele respirar 9, parem na Zuma Dracnes do Tio Hakuryu 6, parem na Zuma Legends do João Lopes 9x6 Vai, vai, você consegue O Nascimento Gente, tem nossa arma secreta aqui, ó Vai, Teres Boa Só tava esperando o momento dele chutar, velho Malto, sem TP não vai adiantar de nada, velho Ô, raiva E é gol Diminui 9, parem na Zuma Dracnes 7, parem na Zuma Legendes, velho Nem o... O Teres tentando segurar o chute a gente conseguiu, velho Ô, ô, que que é isso? Que que é isso, meu? Olé O time vai chegar mais... Oh Ruptura do caos Sinto o meu poder Sinto o meu poder 10, parem na Zuma 10, parem na Zuma Dracni 7, parem na Zuma Legendes Aos 17 do segundo tempo 10x7, velho Ô, caramba Ó, salvando a gente, velho Eita, tava, né? Na cara do Endo, velho Fogo máximo Opa Eu tenho a grande mão Creighton Zarrando Ih, defendemos Boa, defendemos Mas voltamos aqui pro buraco, velho Tamo CTP Ah, velho Tá de Brickation, né, mano? Ele vai chutar Agora acertou CTP Ó, tem level 1, mano Mão Fantasma Será se a gente segura? E... É gol Não segura E diminui a vantagem Tá encostando no placar 10, parem na Zuma Dracni do Tio Hakuryu 8, parem na Zuma Legendes do João Lopes 10x8 Ai, ô, louco Deu no meio, velho Level 1, mano Level 1 Golpe do Tigre Velho, tô sem... Eu continuo sem TP, mano Mas quando se trata de level 1, eu tenho esperança Gol E tem nada E é gol 10, parem na Zuma Dracni do Tio Hakuryu 9, parem na Zuma Legendes do João Lopes Que tá encostando aqui no placar, velho O bichão tá encostando, velho Boa, boa, boa Passei Olé E agora é hora do chute Espada de Odin Odin Sodo Ele defendeu, mano Rapaz, ele defendeu, velho Isso mesmo Vamos ao botacionar esse jogo, velho Ah, Fubuki Snow Angel Boa Tobitaka Boa, velho Que triste, mano Que triste esse jogo Vamos, Goid Tocamos errado aqui Eu ia tocar pro Goid Acabei tocando pro Gazel, velho Então vai com ele mesmo Vem Daval de Fogo Fire e Breezado É Gol 11 Parinasuma Dracnes do Chihakuryu 9 Parinasuma Legends do João Lopes Aos 25 do primeiro tempo Do segundo tempo, velho 25 do segundo tempo Nossa, tem no meio de dois, velho Perdeu uma bola aqui pra fludir, velho Boa Mal Dá pra alguém pegar a bola dele Ai, velho Espada de Odin Ai, eu só tenho level 2, mano Será que ele consegue defender com o Pico da Justiça? E é Gol E é Gol Encosta novamente 11 Parinasuma Dracnes do Chihakuryu 10 Parinasuma Dracnes do Chihakuryu Dez Parinasuma Legends do João Lopes Aos 28, velho Falta menos de 2 minutos pra acabar essa partida, mano Sinto o meu poder Asas Celestiais God Nose God Nose Defende Ele defendeu Vai Koguri Não deixa eles participarem Vamos tentar segurar aqui Koguri Novamente eu peço perdão pra vocês, galera Tô bastante resfriado aí Tô até evitando de falar um pouco, velho Ai, 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 ai Vamos, vamos Deixa ele ir pra dar não Boa, fi Meu Deus do céu Ele voltou muito do jogo, velho Vai, vai, vai Alguém, alguém, alguém Vai Teres Nossa, o Teres vai salvar a gente no finalzinho Nossa, velho O Teres Mano É sério Essa pode ser a bola do jogo Que o Teres salvou, velho É sério, mano Vamos meter o contra-ataque aqui, mano Vamos meter o contra-ataque Sinto o meu poder Acabou E o Teres salva a gente no finalzinho Que jogão emocionante Que partida disputada Que gripe, velho Que eu tô, velho Eu falei o mínimo possível durante a partida Tô com a garganta ruim Tô resfriado pra caramba, galera Então, galera Se vocês gostam do trabalho do canal aí, galera Se não é inscrito, se inscreve Se já é Compartilha aí Tem um botão aí de Compartilha aí, galera Compartilha na rede social de vocês Pra dar uma ajuda Pede pra cada um de amigo Do amiguinho de vocês Se inscrever no canal Que dá uma força também As visualizações do canal Tá muito baixa O YouTube ultimamente Tá complicado, velho Não quero nem falar muito Senão o YouTube acaba ferrando Mais ainda com a nossa vida, velho Então deixa aí Bastante like aí Bastante comentário Comentários também ajudam bastante Deixa aí E compartilhamento Bastante, velho Então, galera A palavra secreta de hoje Vai ser Vai ser Vamos ver Quem vai ser a palavra secreta de hoje Eu vou colocar aqui O Tobitaka A palavra secreta de hoje Vai ser Tobitaka, beleza? Então vou encerrando por aqui Todo mundo que colocar Tobitaka lá nos comentários Eu vou dar um coraçãozinho Vou encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui